Mas você não acha que o Big Brother, a gente tá parando pra falar de assuntos que são sérios? Que a galera tá, tipo, aconteceu as fitas lá, a galera tá olhando e falando assim, mano, olha a merda que nós faz. Vamos parar com essa porra? É, tipo isso. Mas é que muita gente fala isso há muito tempo, tá ligado? É que demorou 20 anos, né? E que ninguém liga, ninguém liga, mano. Tipo, as pessoas certas tão falando disso há muito tempo, tá ligado? E ninguém liga. Mas só que nunca apareceu, agora tá na Globo, no horário nobre. As pessoas tão vendo quão ridículo é alguém cancelar, alguém ficar com medo de ser cancelado. E eu acho que o Big Brother, pela primeira vez, vai passar alguma, vamos dizer assim... Aprendizado? Algum aprendizado de verdade, de tipo, ó, você quer ser igual a esses imbecil aqui, velho? Será que não? Ah, mano, eu acho que, sei lá, mano. As pessoas vão ficar com medo de cancelar, vão ficar com medo de... Virou banal essa parada de cancelar, ninguém tá mais botando fé, ficou muito chato, tá ligado? Aí aconteceu o Big Brother agora, a galera fala, ah, esses caras são muito chatos de cancelar, de sei lá o quê. Eu acho que talvez pode melhorar, mano, eu acho. Mas eu acho que cancelamento, esse bagulho, é um bagulho que tá muito em pauta, tá ligado? Tipo, todo mundo tá falando disso, isso tá acontecendo a toda hora. E eu acho que a Globo só tá pulando na onda e, tipo, surfando nisso. Ah, eles tão gostando disso, eles tão falando disso. Eles devem estar rindo, eles devem estar rindo. Eles tão falando disso, é isso que eles tão falando hoje, tá ligado? É sobre cancelamento, sobre, tipo, vários manos sendo cancelados na vida real, né? E aí eu acho que eles só tão pulando na onda, porque, tipo, quando aconteceu umas paradas lá do Lucas lá e tal, aí, tipo, à noite ele já meteu aquele... Esse bagulho do cancelador, pra cada um falar... Ah, já colocou em pauta, né? É, eu acho que eles tão manipulando e, tipo, fazendo entretenimento. Eles só tão fazendo isso, eu acho que eles... É, porque eles tão querendo ajudar nada. É, porque isso é verdade. O Lucas tava zoado de verdade, do moleque ficar isolado, do cara ficar mal. E eu fiquei preocupado. Enquanto eles puder, enquanto eles puder, tipo, se beneficiar disso, tipo, isso que vai dar ibope. Tipo, se o Lucas tiver da hora, tipo, suave, tipo, sem treta, vai dar bem menos audiência, né, mano? Verdade. E aí todo mundo falando, por que o Boninho não tira esse cara? Porque ele deve estar dando audiência pra caralho. Chama ele no confessionário, deve dar um remédio pra ele. Esse deve ser o Big Brother, tipo, da história, assim, o mais... Problemático. Mano, tipo, o bagulho não deu um mês ainda. Não, não deu dez dias, caralho. Todo mundo falando, mano. Deu dez dias, gente. Todo mundo falando. Nós tá falando aqui. Nós tá falando de Big Brother com ele. E tem uma cota já. Com você, Jeca. Já é a segunda vez. Parça, no dia da Libertadores, lá na final, você entrava no Twitter, ninguém tava falando da final, tá ligado?